Eu já começo o programa de hoje falando de uma operação da Polícia Militar e da Polícia Civil que resultou na prisão de faccionados e ainda na recuperação de produtos roubados. Teve botijão de gás, teve capacete, liquidificador, eifrae. Seu Wesley, eu acho que ele queria montar aí a sua casa, estava prestes a casar. Tem a imagem aí, seu Wesley? A imagem das coisas que foram roubadas, né? Olha, eu aí, eu acho que ele queria montar a casa dele, fazer um chá de cozinha, só pode, porque tem dois botijões de cozinha. Tem liquidificador, eifrae, tem aí também espremedor de laranja, faz tempo que eu vi isso, seu Wesley, espremedor de laranja, né? Ó, tem espremedor de laranja, vários perfumes, rapaz, ele fez a festa, seu Wesley, televisão. Tá montando uma casa logo, né? Montando a sua, né? O seu chá de cozinha, chá de casa nova, só pode. Olha só na tela, detalhes exclusivos na mira. Isso mesmo, esta operação conjunta que foi realizada aí pela Polícia Civil e Polícia Militar lá na cidade de Colinas do Tocantins, resultou na prisão de diversos faccionados e na recuperação também de diversos produtos, diversas joias ali que teriam sido furtadas, teriam sido roubadas aí nos últimos dias. E olha, seis indivíduos com idades entre 25 a 40 anos, suspeitos de integrar uma facção criminosa e realizar aí diversos crimes contra o patrimônio lá na cidade de Colinas, mas também foram presos durante a operação aí, durante essa operação aí, juntamente da Polícia Militar com a Polícia Civil. A prisão de ambos foi aí efetuada e também a recuperação de todo o material. A gente consegue perceber aí, pontilhão de gás, pistola e toda aí uma série de material que foi sim recuperado mediante aí esta operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil. É, Matheus Moraes, nosso correspondente diretamente da região do Vale do Araguaia. A casa caiu, olha o botijão de gás, olha os perfumes, as coisas que ele queria montar na sua cozinha, né, o bichinho, né? Olha aí, e capacete, máquina de cortar cabelo, faca, meu Deus do céu. Se juntar isso aqui tudo, vale a pena? Não vale, né? Acaba se queimar com pouca coisa dessa, meu Deus. Ei, é cada espírito de porco que me aparece, é cada um aqui me chega, que eu fico olhando e digo, o que é que se passa na cabeça de um ser humano desse, né? Acaba roubar, acaba já não tem, né? Aí rouba o botijão de gás da casa do povo, rouba as conquistas, porque isso aqui, você pode achar pouco, mas o tanto que as pessoas batalham pra conquistar, né? Tem gente que sonha em ter um desse, né? Que é a famosa air frysel, é aquela que assa a batatazinha frita ali, né, em vez dela assar no óleo. É aquela que o senhor tem uma em cinco dela? Ó, e aí, tem gente que sonha em ter uma dessa daqui, é um sonho. E quando compra, é uma conquista, é uma comemoração, né? Liquidificador novo, espremedor de laranja, aí vem e rouba em questão de segundos. Aí me digam, aí tem gente que ainda defende, não, diz que é o bichinho, né, não sei o quê, é o bichinho. Ei, bichinho é do trabalhador, que acorda cedo, pega, sai lá do Taquari, pega três ônibus pra chegar na região norte pra trabalhar, e mais três ônibus voltando, tarde da noite, que pega ônibus lotado e vai em pé. Agora um vagabundo, que dorme até três, quatro horas da tarde, depois acorda e vai fumar maconha, né, até não sei que hora, depois sobe em cima do garoto da moto e vai assaltar o povo, isso não é bichinho não. É, bicho, é cabra safado mesmo, é, 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 cabra safado. Bichinho é do cidadão de bem, que tem aí, ganha um salário mínimo pra manter uma família inteira, e tem que se desdobrar em três, quatro, de uma mãe de família que mora sozinha porque o pai muitas vezes faleceu, ou tá preso, seja lá o que for, e tá aí se virando nos trinta pra tocar a vida, porque não tem culpa da safadeza que eles andam aprontando por aí. Aí sim, né, agora esse povo aqui me perdeu, viu? Eu sei que a gente tem uma audiência muito boa nos presídios também, viu, tô sabendo já, o povo manda, manda aí participação, já tô sabendo, né, mas eu vou defender como? Desse jeito, né? Não dá.